Boa noite, pessoal. Meu nome é Patrícia e eu vim aqui contar um pouquinho como que eu conheci a reflexologia podal e o professor Roberto Rodrigues. Então, tudo começou lá entre 2016 e 2017, quando eu tive um quadro de dores na coluna e bursite. E o médico me recomendou que eu procurasse um massagista. Aí eu comecei a pesquisar, mas aqui na minha cidade não havia ninguém. Aí me deram o contato de uma amiga minha, que trabalhava com massagens. E eu liguei pra ela e marquei uma sessão. Quando eu cheguei lá, ela me explicou que ela trabalhava com reflexologia podal e pediu pra que eu tirasse meu sapato pra iniciarmos. E me explicou como que funcionava, né? Pra mim foi uma surpresa muito grande, porque eu nunca tinha ouvido falar a respeito da reflexologia e como que funcionava tratar problemas e doenças do corpo através dos pés. E eu fiquei encantada com tudo aquilo. Fui fazendo várias sessões e fiquei alguns anos fazendo sessões com ela. Mas, como eu estava desempregada, né? Fiquei fora do campo de trabalho durante 12 anos. Pra mim ficou inviável de estar indo fazer as sessões e eu tive que parar. Mas, assim, tive uma grande melhora, mas não tinha melhorado de tudo o meu problema. E sempre, assim, eu tive a curiosidade, né? De ficar pesquisando a respeito de terapias na internet. E o ano passado, teve esse problema, né? Da pandemia. E eu procurei na internet um jeito de me distrair, pra não ficar pensando nos problemas. E foi aí que eu comecei a assistir várias maratonas de alguns terapeutas. E um dia, eu me deparei lá com os vídeos do professor Roberto. E comecei a assistir, né? E fiquei encantada com tudo aquilo. E participei da maratona dele no final do ano. E falei, não, eu quero fazer o curso. Mas, como fazer? Então, o que que aconteceu? Como eu sou costureira, então, eu resolvi fazer máscaras pra poder pagar o meu curso. E aí, eu iniciei no curso MDF. E comecei a fazer o curso. Tô amando, ainda não terminei. Mas, estou atendendo. Meus clientes, né? Estão amando. Tô tendo vários resultados. E, assim, pra quem quer fazer o curso do professor Roberto, vai em frente. Né? Ele falou que a gente tem que correr atrás dos sonhos da gente, né? E eu fiz isso. Saí da zona de conforto. E estou obtendo vários benefícios, resultados. E, assim, agora, o meu próximo projeto é fazer o meu consultório aqui na minha casa. Né? Já separei, já, um cantinho. E já vou iniciar, né? Pra ter o meu espaço de atendimento. Então, aqueles que têm vontade, corra atrás dos seus sonhos, porque tudo é possível. Né? Vocês vão ter todo um respaldo, todo carinho, toda atenção da parte do professor Roberto. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.